E cá estou, sem nunca esquecer a identidade Vira, virou, revivendo a minha mocidade O samba me liga ao passado, legado de força imortal Voltei, botando banca na avenida, matando a saudade Jamais pensei que essa utopia poderia ser realidade De perto no jogo da sorte, nos trilhos da história A voz sem pudor, um homem pra sempre lembrado Você bem feitou Oh, doutor, na escola da vida, no exemplo Lutei pro nosso bairro prosperar e conquistar o que merece Nesse sonho apostei, na minha gente eu acredito Fui aclamado rei, comigo vale o que está escrito Oh, oh, a bola e moça bonita é show A galera se agita, é gol, é gol de placa Subamos esse pra sempre um caso de amor Mas corte no peito, vencedor Oh, oh, a bola e moça bonita é show A galera se agita, é gol, é gol de placa Subamos esse pra sempre um caso de amor Mas corte no peito, vencedor No velho palco da ilusão Fui mais um súdito na corte da folia Descei meus passos nesse chão Fiz brilhar mais forte a estrela guia E cá estou Sem nunca esquecer a intensidade Vira, virou Revivendo a minha mocidade O samba me liga ao passado Legado de força imortal Voltei, eternizado no altar do carnaval Com as pessoas do Papai do Céu Respeite meu nome Avançando o oeste Minha palavra vem Canta, bambu Faz a bambu na cabeça O meu palpite é forte O mundo já sabe Respeite meu nome Castor de Andrade Minha palavra vem Nunca se esqueça Vai, da bambu na cabeça Eu voltei Voltei Botando banca na avenida Matando a saudade Jamais pensei Que essa utopia poderia Ser realidade Ser realidade De terno nos jogos Da sorte Nos trilhos da história Após se mudou Um homem da seriedade Você tem feito Voltou Mas como a da vida Lula é sempre Lula para o nosso bairro Esperar E contestar o que merece Esse som do avôs Dezer Na minha gente Onde é de índio Fui aclamado Dei Comigo Vale o que está escrito Volou A bola e moça bonita É show A galera se agita em gol É gol de placa Subando esse prazer É meu caso de amor A força é senhor Volou A bola e moça bonita É show A galera se agita em gol É gol É gol de placa Subando esse prazer É um caso de amor Venho Venceu No velho palco No velho palco da ilusão Fui mais um súdito Na ponte da furia Deixei Deixei meus passos nesse chão Que swing minha bateria Vibri a maçófia Estela guia E cá estou Identidade Revivendo a minha mocidade O samba O samba Me liga ao passado Legado de força Imbordão O meu palpite é forte O mundo já sabe Respeite meu nome Castor de Andrade Minha palavra é lei Nunca se esqueça Vai da bambu na cabeça O meu palpite é forte O meu palpite é forte O mundo já sabe Respeite meu nome Castor de Andrade Minha palavra é lei Minha palavra é lei Nunca se esqueça Vai da bambu na cabeça Vai da bambu na cabeça Bambu, bambu, bambu Minha palavra é lei Nunca se esqueça